Fala galera de carona, esse vídeo é sobre esportividade, sobre uma sigla de respeito GTS que tá de volta naquele cara ali, novo polo GTS que custa 104 mil reais arredondando completinho do jeito que tá ali, mas que já fez sucesso nesse cara no Passat Pointer GTS e também no Gol GTS e nós vamos explorar essas duas preciosidades, raridades que estão aqui no evento de lançamento do novo polo GTS começando pelo Passat, olha que coisa linda, esse carro aqui é o último Passat que saiu da linha de montagem em 1988 e faz parte do museu, do acervo secreto da Volkswagen e tá ele aqui todo estiloso a gente já vai entrar pra ver o carro do lado de dentro, vamos passar pela lateral olha o pneu, original de época, roda de 14 polegadas carro zerado gente, zeradinho, essa pintura perfeita como eu disse pra vocês, o carro saiu da linha de montagem e foi guardado pela Vox mas rodou praticamente nada, eu acho ele muito lindo até hoje, design bem marcante e destaque aqui, tá na placa, para a sigla GTS coisas que a gente tinha antigamente, esse cuidado aqui pra água escorrer legal né, e a gente vai entrar aqui ó, GTS Pointer na lateral de porta uma sanetinha, uma coisa que você não vai conseguir sentir mas talvez sinta pela lembrança, memória olfativa cheiro dos carros da Volkswagen dos anos 80, 90 tá sentindo? Eu tô, obviamente tô aqui dentro do carro o cheiro inconfundível dos carros antigos da Volkswagen se liga nesse banco Recaro, banco esportivo aqui a lateral de porta, que demais gente, que demais acionamento manual dos vidros e eu vou entrar nele sim pra mostrar pra vocês o quadro de instrumentos tá aqui ó, olha quanto que ele rodou 423 km só, deste belo painel aqui o console, sistema de ventilação acendedor de cigarro aqui o ventilador, as saídas de ar voltímetro ali a temperatura do óleo olha o sistema de som cadê multimídia? que mano é multimídia rapaz que sensacional, nostalgia aqui o câmbio tipo manteiguinha manual de 5 marchas esse carro que é equipado com motor 1.8 era equipado com motor 1.8 a gasolina e também a álcool de potência que chegava variava de 85 cavalos com etanol com gasolina, melhor dizendo e chegava a 92, se não me engano se não me engano com etanol afogador que legal né? e eu tô muito feliz de estar dentro desse carro que sensacional mais legal seria se a gente pudesse acelerar mas isso infelizmente eles não vão deixar só o fato de estar aqui dentro já tá sendo bem emocionante olha aqui o quebra sol com espelhinho final dos anos 80 já tinha espelhinho aqui para o motorista não tinha olha ali o retrovisor pequenininho muito legal quem é que já andou num Passat GTS? tem boas histórias? o meu pai aqui a maçaneta meu pai eu lembro que era fissurado por esse carro meu pai teve um Passat não lembro agora porque eu era pequeno preciso perguntar para ele se era o GTS acho que não mas meu pai teve um Passat preto bonitão ele gostava bastante e não era à toa motor 1.8 AP de pouco mais de 90 cavalos com etanol do lado do Passat temos outro GTS aqui a inscrição na coluna B é o Gol Roda Orbital Clássica Orbital de 14 polegadas está aí o Gol GTS também 1.8 mas de 99 cavalos o Gol do final dos anos 80 também zeradinho que pintura linda aqui o farol de milha neblina embaixo eita os quadradinhos deixam saudade até hoje eu acho muito charmosa essa maçaneta aqui daquela época está aqui o emborrachado na lateral de porta a Clássica Orbital que eu já mostrei aqui a traseira inscrição GTS aerofólio saída dupla temos aqui do escape motor 1.8 AP também assim como no Passat Gol ou Passat GTS qual que você acha mais legal vamos entrar nele no Golzinho lógico que vamos está aqui o povo está aspirando algum carro aqui bom momento para se aspirar um carro em um evento de lançamento obrigado pararam está aqui o quadro de instrumentos do Gol Gol GTS olha os comandos aqui do lado acendimento de faróis eu tive um Golzinho esse aqui está meio solto hein tomar cuidado eu tive um Gol mas era CHT 91 o chinesinho já a frente dos faróis mais afilados aqui o sistema de ventilação ar quente o rádio também com toca-fitas a manopla que belezinha daquela bolinha que da hora muita nostalgia outro que eu queria acelerar nunca acelerei um Gol GTS queria muito aqui retrovisor o melhor vidros elétricos retrovisor também com ajuste elétrico esse que está mais rodado aliás bem mais rodado esse eu não tenho certeza mas acho que não faz parte do acervo da Volkswagen ali a caixinha de som mostrar o banco para vocês banco recaro também carro impecável gostei momento nostalgia do Gol GTS do lado Passat GTS GTS Pointer não mostrei a saída de escape do Passat porque ela é normal simples essa traseira é linda se fosse para escolher você ficaria com Passat 1.8 com o Gol ou com o Polo vamos dar uma olhadinha ali no Polo lembrando que já tem vídeo aqui no canal mostrando o Polo e seus detalhes acelerando também mas como comparação aqui dois carros com motor 1.8 aspirado e o lançamento a novidade Polo GTS com motor 1.4 turbo de 150 cavalos câmbio automático de 6 marchas podia ter câmbio manual também e o preço polêmico preço de mais de 100 mil reais ele completinho tá aí os três os três na mesma tomada Polo GTS Gol GTS e Passat Pointer GTS família GTS reunida pra vocês nesse vídeo aqui no De Carona com Leandro se você gostou deixa seu like se inscreve no canal se você gosta de carros quer saber sobre os principais lançamentos a venda no Brasil toda semana tem vídeo novo pra você abraço galera até a próxima tchau 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 tchau